Olha só para vocês verem a canela desse milho, olha só, ele tem duas semanas. Poxa, olha só que coisa linda, a gente faz, então pessoal hoje, faz 5 dias aqui, 28 de novembro, ele aplicou, aqui ele aplicou 2 litros de ferro de peixe, daí ele vai fazer mais uma aplicação, aqui mais duas semanas, ele vai fazer mais uma aplicação de ferro de peixe, então pessoal, aqui é o nosso produto, produto top, olha só para vocês verem a canela desse milho, olha só, ele tem duas semanas, olha só para vocês verem, olha só o vigor desse milho, aqui é para silagem, né pessoal, aqui, nosso menino, é para silagem, né, e daí, o Zé é um cliente, já passou na pastagem dele, né, ali em cima, olha só o vigor desse milho, a vitalidade desse milho, para vocês verem como é que está, olha só, coisa mais linda esse milho dele, olha só, ele tem duas semanas, olha a altura que está o milho, né, ó, dando mais de 20 centímetros já, ó, de altura, o milho, é os pezinhos de milho, coisa mais linda do mundo, é o milho, é o milho, é o milho, ficou, é o milho, coisa mais linda do mundo, Obrigado.